Olha só esse vídeo que o YouTube me sugeriu do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Eu não conheci o canal, o YouTube me sugeriu esse vídeo e eu achei de uma pertinência muito grande o recado que está sendo dado aqui relativo a abuso sexual. Vejamos o que vai ser dito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo como o meio espírita brasileiro pode contribuir para o enfrentamento do abuso sexual. No último domingo, veio à luz, através do programa Fantástico, uma denúncia contra um ginecologista no Paraná que abusava sexualmente de muitas das suas pacientes. Nós devemos abordar esse tema no canal Espírita por dois motivos principais. Primeiro deles, o abuso sexual é uma realidade muito frequente em nosso país. A maior parte das vítimas são mulheres e nós temos muitas crianças e jovens que são vítimas de abuso sexual no nosso país. Então, é um problema grave que perpassa toda a sociedade e que, por isso, merece a nossa atenção, a nossa análise, para que a gente contribua no enfrentamento dessa grave questão. Perpassa a nossa sociedade e nós, espíritos, estamos inseridos nela. Mas, muitas vezes, a nossa conduta, a nossa mentalidade busca abstrair o meio no qual vivemos, como se nós vivêssemos com a nossa cabeça na colônia, nosso lar. Então, nada nos interessa, não podemos discutir e o centro espírita vira uma bolha isolada do mundo, como se o que acontecesse no mundo, eventualmente, também, não acontecesse dentro do centro espírita. E o que ele está colocando aqui em relação ao abuso sexual é um exemplo que grita, que está diante de nós e que merece, sim, toda a atenção. E segundo motivo, em particular, nesse caso, porque esse ginecologista suspeito de cometer esses abusos, que está sob investigação tanto da polícia quanto do conselho médico, é porque se trata de uma pessoa espírita e que participa ativamente de atividades na sua cidade, na sua região, e que, inclusive, já participou de seminários, de discussões sobre planejamento familiar. Então, isso torna a situação peculiarmente mais grave ainda para nós, que participamos dos movimentos espíritas brasileiros. Então, eu queria chamar a atenção. É a prova de que o meio espírita não está isento de nada, assim como no caso João de Deus. E aí alguém dirá, ah, mas João de Deus não era espírita, não é espírita. Pouco importa, pouco importa. E eu lembro que, à época, quando o caso explodiu, muita gente se valeu desse comentário para, de alguma forma, tentar isentar o movimento espírita, como se no movimento espírita brasileiro esse tipo de coisa não acontecesse ou não pudesse acontecer. Não interessa se João de Deus é ou não é espírita. O que interessa é nós batermos nesta tecla que aqui está sendo batida. É a importância de nós enfrentarmos esse tema e esse problema dentro das instituições espíritas. Nós não somos uma bolha na sociedade, estamos defesos de todos os problemas, de todas as dificuldades que existem no meio social. A gente tem que ter uma pegada bastante realista de perceber que nós espíritas somos constituídos também de uma variedade de pessoas, de comportamentos e de intenções. Os predadores sexuais se encontram por toda parte na nossa sociedade e também vamos encontrá-los participando das atividades espíritas. Então nós devemos enfrentar essa questão. Quais são os tópicos que eu penso para que a gente possa fazer isso? Primeiro deles, aprender a denunciar esses crimes quando a gente saiba que eles estejam acontecendo. Saber identificá-los e ajudar as pessoas que cheguem a nós nas atividades espíritas especificamente. E se isso acontecer nos centros espíritas, que a gente tenha os recursos que a gente tem preparo para denunciar legalmente esses abusos. Romper uma cultura de silenciamento, de não falar nada, para não gerar um constrangimento, sabe isso? Para não queimar o filme daquela sociedade, a gente tem que proteger a vítima. E para que a gente possa proteger? Para não queimar o filme da instituição. Muitas vezes não se quer criar problema. Então a coisa fica ali, de certa forma, abafada para que fique por isso mesmo. Para que fique por isso mesmo. E esse toque que ele dá aqui toca particularmente a atividade do atendimento fraterno, se assim ainda chamam por aí. Pode ser que mude de lugar para lugar. Mas é a pessoa que está ali aberta para ouvir as pessoas que chegam. Então a gente pensa em casos de abuso sexual entre trabalhadores, entre trabalhadores envolvendo o público, e de casos que chegam nos trabalhadores a partir das demandas do público. Ou seja, de pessoas que chegam no centro espírita pedindo ajuda porque estão sofrendo abuso sexual. E aí no caso a figura do atendente fraterno, ele está ali para ouvir a vítima. O que fazer diante de um caso desse é o que esse nosso amigo aqui está chamando a atenção a partir das sugestões que ele está dando, como eu disse desde o início do vídeo, muito pertinentes. Uma das primeiras ações é denunciar aquele que está cometendo os abusos. A gente tem as delegacias especializadas em várias cidades. A gente tem o Disque Denúncia, que é 180, que eu vou deixar até aqui na tela, que é um serviço gratuito nacional, 24 horas por dia, anônimo, onde a gente pode fazer essas denúncias que vão ser encaminhadas para a devida investigação. E a gente criar uma rede de proteção daqueles que estão sofrendo, daqueles que já foram também as vítimas desses abusos sexuais. É muito importante, então, no centro espírita, que a gente desenvolva essa cultura de aprender a denunciar, de buscar os canais legais, responsáveis para a gente fazer as denúncias de modo apropriado, e a gente aprender a proteger as vítimas. E aí é preciso a gente superar essa cultura da broderagem, sabe isso? Dos homens se protegendo naquilo que estão cometendo de crimes e de absurdos. E a gente romper esse silenciamento, mais importante do que preservar uma suposta imagem de uma instituição, é a gente proteger as vidas e a dignidade das pessoas que estão sofrendo esse tipo de ação. Um outro ponto que nós devemos... E aí a gente imagina o quanto essas figuras de autoridade que muitas vezes são colocadas, ou que buscam se colocar nessa posição do indivíduo inquestionável, porque são espíritas há dezenas de anos, porque são médiuns, porque fazem curas, porque escrevem livros, etc. Imaginemos uma figura que assume esse papel e se mantém assim inquestionável, como uma autoridade que dá ali a sua última palavra. De repente, um caso de abuso sexual acaba sendo abafado, porque as pessoas naquele ambiente não têm a cultura do questionamento. E aqui a gente passa em revista o que nós colocamos no canal no que diz respeito ao senso crítico, a capacidade de questionar, a capacidade de refletir, a capacidade de enfrentar, de certa forma, as posições rígidas, sem nenhum tipo de receio, porque não se baseiam numa figura de autoridade que tudo impõe. Convenhamos, esse é um espaço que, digamos, dá muito mais abertura para que denúncias venham à tona e para que crimes não sejam acobertados de forma alguma, porque as pessoas pensam, porque as pessoas têm iniciativa, porque as pessoas são estimuladas ao diálogo, ao debate, à conversa franca e aberta. Tudo isso importa muito. Tudo isso vai no sentido oposto daquela estrutura religiosa engessada e autoritária. ...enfrentar a educação. A gente precisa falar sobre esse tema nas nossas palestras, nos grupos de estudos, nos trabalhos de educação espírita com as crianças e com os jovens, ensinando essas pessoas a aprenderem, a identificar quando há ali uma relação abusiva, os toques inapropriados, as conversas inadequadas e por aí vai. A gente tem que ensinar as pessoas a reconhecer isso, estabelecer os limites e a buscar ajuda. E a gente tem que levar isso também para as reuniões, no sentido de conscientizar também as pessoas daquilo que é adequado ou não, sobre consentimento, sobre respeito. Repare. Mas vocês já estão imaginando que alguém que dá uma sugestão como essa do Gabriel, como uma sugestão como essa será recebida pelos espíritas bolsonaristas. E nós sabemos o quanto os grupos espíritas hoje em dia estão dominados por essa ideologia radical, por essa ideologia extremista. Portanto, esse tipo de sugestão, no sentido de que se esclareça quanto ao que é assédio ou não, abuso ou não, essas sugestões aqui que ele está dando, o Gabriel está colocando muito bem, convenhamos, isso daqui a depender do grupo será recebido com quatro pedras na mão porque alguém vai dizer não, mas isso daí já não é espiritismo, isso daí é coisa de esquerdista, isso daí é coisa de comunista, esse Gabriel é comunista, quem já viu a gente ter que falar dessas coisas? Porque, qual é a desculpa? Nós estamos com a cabeça em nosso lar e o discurso bolsonarista e os espíritas bolsonaristas farão oposição a esse tipo de orientação, não nos enganemos e sabe o que a Federação Espírita Brasileira faz de relação a essa ideologia? Nada, nada, a Federação Espírita Brasileira sabe que há uma resistência a esse tipo de ideia, a abertura a esse tipo de coisa enfrenta uma resistência enorme em razão desse viés ideológico que se faz muito presente em muitos centros espíritas. Há centros espíritas por aí a partir do dirigente e aqui eu volto a conversa relativa a figura de autoridade, o dirigente que impõe, que se impõe e que impõe e lá dentro só o que vale são as ideias coerentes com o seu bolsonarismo, não nos enganemos. Claro que tudo isso é uma aplicação prática de princípios gerais ensinados pela moral espírita que é a regra de ouro da gente não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que as pessoas fizessem conosco. Então é muito importante esse trabalho educativo que passa em trazer esse tema à luz, falar sobre ele, identificá-lo, trabalhar livremente nas conversas de modo responsável com esse embasamento doutrinário no respeito com uma regra super importante de moral espírita. E nesse trabalho educativo eu entro com o terceiro ponto que é mudar de perspectiva. Eu percebo que a sexualidade é tratada ainda no meio espírita brasileiro de modo muito medieval, de modo religioso tradicional, muito baseado no medo, na culpa, no pecado. Esses são os discursos moralistas, são os discursos de submissão da mulher. Eu mesmo escrevi um artigo especificamente sobre essa cultura do estupro e os movimentos espíritas e vou deixar aqui no link, o link aqui na descrição do vídeo também para quem quiser se aprofundar nos argumentos que eu trabalho lá. Mas é muito importante a gente mudar essas perspectivas, a gente acompanhar a evolução que parte da sociedade já está fazendo de como que a gente lida com sexualidade, com gênero, com orientação sexual, com respeito que é devido às mulheres, com consentimento. Talvez essa seja a palavra mais importante quando a gente trata a respeito do abuso sexual. Então nós espíritas, enquanto cidadãos, participando das diversas instâncias da sociedade, eu sei que nesse momento tem gente que acompanha esse canal, que está vendo esse vídeo, que está vendo essa fala do Gabriel e já está com o sangue fervendo porque não aceita. Já está visualizando tudo que está sendo colocado aqui como sendo coisa de esquerdista. Coisa de esquerdista. E eu vou dizer mais aqui no mesmo sentido do que o Gabriel colocou quanto à atualidade desses temas que não são abordados. Não são abordados inclusive porque nós não aprendemos a estudá-los com os espíritos. E aí nós devemos nos perguntar quantas questões poderiam ser exploradas, desenvolvidas em relação aos temas que nos tocam hoje em dia, que encontram-se a partir dos estudos de Allan Kardec como princípios na obra fundamental, mas que poderiam ser desenvolvidos a partir da nossa iniciativa de estudo com os espíritos em relação à sexualidade. Mas isso não se faz. E aí a gente volta aqui ao tema recorrente do canal, que é a necessidade de nós implementarmos o Kardecismo. Voltemos aqui ao vídeo. Deixa eu voltar. Eu percebo que a sexualidade é tratada ainda no meio espírita brasileiro de modo muito medieval, de modo religioso tradicional, muito baseado no medo, na culpa, no pecado. Esses são os discursos moralistas, são os discursos de submissão da mulher. Eu mesmo escrevi um artigo especificamente sobre essa cultura do estudo e os movimentos espíritas e vou deixar aqui no link, o link aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser se aprofundar nos argumentos que eu trabalho lá. Mas é muito importante a gente mudar essas perspectivas, a gente acompanhar a evolução que parte da sociedade já está fazendo de como a gente lida com sexualidade, com gênero, com orientação sexual, com respeito que é devido às mulheres, com consentimento. Talvez essa seja a palavra mais importante quando a gente trata a respeito do abuso sexual. Então nós espíritas, enquanto cidadãos, participando das diversas instâncias da sociedade, temos compromissos éticos de saber nos conduzir e claro, saber nos portar diante dos outros para que a gente não assuma também comportamentos criminosos e sejamos apenas mais um hipócrita aí no meio da multidão. E temos também o dever de fazer nas nossas instituições espíritas mecanismos sociais, ferramentas de educação das pessoas, de denúncia dos crimes e de criar as redes de proteção para as vítimas. Porque é isso que nós aprendemos com a moral ensinada pelos espíritos. E para quem tiver na dúvida se isso seria caridoso ou não, Kardec aborda esse problema no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu digo esse problema, da denúncia do mal praticado, não especificamente do abuso sexual. Kardec quer saber se não seria útil em alguns casos a gente descobrir o mal alheio, torná-lo público. E os espíritos responderam o seguinte, que essa é uma questão muito delicada e nós precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Eu acho isso tão importante, porque uma caridade enviesada, dá margem para que as pessoas acolham, acobertem, melhor dizendo, crimes a título de serem caridosas. E não é assim que pensa o Espiritismo. Segue o Espírito argumentando, se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haja mais utilidade em divulgá-las. Ok, é o caso clássico que a gente conhece. Mas, se elas podem prejudicar aos outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Gente, é muito claro esse pensamento da filosofia espírita. Então, diante de um abusador sexual, esse é um exemplo que a gente deu e levantado pelo Fantástico, mas podem existir outros é preciso escancarar isso. É preferível proteger as vítimas e desvelar o mal dessa criatura em favor do bem coletivo. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia é mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Gente, olha isso. É preferível que um caia do que muitos se tornarem suas vítimas. Este é o pensamento da filosofia espírita. A gente tem que balancear as vantagens e os inconvenientes. E nestes casos de abuso sexual, de crimes sexuais, me parece bem evidente que existe muita vantagem ou talvez só vantagem de fazer as denúncias. A gente precisa entregar os criminosos aos rigores da lei, proteger as vítimas, mudar... Proteger as vítimas, proteger as vítimas. E eu me lembro que há no meio espírita um discurso bizarro, um discurso absurdo que faz com que a vítima ou quer que a vítima se cale porque ela precisa se resignar diante das expiações que sofre porque lhe dizem que você está pagando pelo que você fez. Olha o absurdo! E a gente vê isso circular na internet, colocando a vítima como sendo a grande responsável, portanto, deve se calar, está pagando pelo que fez, resigne-se. Esse discurso bizarro, cruel, favorece o silêncio, favorece a pretexto de resignação que a vítima continue sendo vítima e que o agressor ele mantenha-se ali acobertado, protegido e aí a coisa segue adiante porque afinal de contas vem aquele discurso do mundo de provas e expiações. Isto é um absurdo e esse discurso no meio espírita existe e ele favorece esse tipo de situação que compromete a situação das vítimas que deveriam ser protegidas. Deixa eu voltar um pouco mais aqui. Parece bem evidente que existe muita vantagem ou talvez só vantagem de fazer as denúncias. A gente precisa entregar os criminosos aos rigores da lei, proteger as vítimas e mudar a cultura para que a gente gere pessoas, especialmente os homens, que sejam mais respeitosos, que sejam mais experientes nas questões de gênero, de sexualidade, que a gente vá transformando esse comportamento, que a gente vá saindo... Transformar esse comportamento a partir de uma mudança de cultura. Se tem uma coisa que tira o sono do reacionário é ouvir algo desse tipo. Transformar esse comportamento a partir de uma mudança cultural. Quer ganhar um inimigo no centro espírita é você vir com a conversa desse tipo. O reacionário, os reacionários irão te ter como inimigo e você encontrará a maior resistência que você já viu na sua vida se você vier com um discurso desse. O reacionário não aceitará essa mudança de cultura porque ele entende que tudo isso é besteira e ele sendo um espírita bolsonarista e todo espírita bolsonarista é reacionário, ele ainda vai dizer que isso é coisa de esquerdista, de comunista. é isso o que acontece nos dias de hoje. Os centros espíritas estão coalhados de espíritas bolsonaristas que são resistentes a esse tipo de ideia, que se opõem a esse tipo de mudança. Especialmente os dirigentes e há muitos dirigentes por aí que são bolsonaristas, portanto, reacionários. Além dessa agressividade que é tão naturalizada, a gente vai desenvolvendo esse compromisso ético, moral, comportamental de respeito pela singularidade do outro, especialmente nos seus interesses e desejos sexuais. É apenas o meu recorte a respeito desse tema que é tão complexo, gostaria de convidar você para replicar essas discussões e aprofundá-las aí nas atividades espíritas que você participa. Se você gostou desse vídeo, peço para curtir, compartilhar, dar uma força para a gente divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e aí você vai ficar por dentro do que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Tchau.